Depois de reunir centenas de pessoas para participar do Flash Tattoo Day, o Motoclube Abutres realizou na noite desta última sexta-feira a entrega de cestas básicas para famílias carentes da comunidade ninhão em Parauapebas. A entrega foi a segunda parte de uma ação beneficente, que começou com a realização de tatuagens por um baixo custo para arrecadação de dinheiro que foi revestido em cestas básicas. Ao todo, 37 cestas foram distribuídas para famílias que foram selecionadas da comunidade do ninhão, apenas pessoas que realmente precisam de muita ajuda. O coordenador do grupo Abutres em Parauapebas ficou feliz de realizar essa ação e garante que já está ansioso para fazer novamente em outros bairros da cidade. É muito gratificante para a gente, é o nosso primeiro evento e foi com esse sucesso todo a gente poder hoje estar distribuindo o fruto do nosso trabalho. Foi gratificante demais para a gente poder hoje estar aqui, podendo conhecer um pouco mais da vida de cada um que está aqui presente. E só nos fortifica para a gente vir com mais força para o segundo evento que não vai demorar. Francisca coordenou e mobilizou muitas pessoas para que o evento solidário fosse realizado. Ela fica feliz de poder ajudar a população da cidade que mais precisa. A gente não esperava que a gente fosse atingir essa meta, mas graças a Deus a gente foi bem além do que a gente esperava. E esperamos que na próxima a gente possamos multiplicar para que a gente possa vir ajudar mais famílias. Um a um, as famílias selecionadas iam recebendo as cestas básicas das mãos dos membros do grupo Abutres. Foi um momento muito bonito e solidariedade e amor ao próximo. A comunidade que a gente mora tem muita família carente. Justamente eu conheço, já tem um bom tempo que eu convivo junto com eles. Para nós, isso é uma, como é que a gente explica assim, é uma bênção que vem do Senhor. Porque usar essas pessoas maravilhosas que o Senhor usou, né, para estar ajudando essas famílias. É tão bom, né, quando a gente é muito, é, a gente tem um pouco e doa para quem não tem. Principalmente na minha situação, que o meu esposo está desempregado, então, hoje eu estou muito feliz. Pedindo a Deus que abençoe, não só a Francisca, como todo o grupo que aqui estão, que é o povo que vieram de boa vontade, né. Então, isso aí é gratificante, eu estou muito feliz.